Fala galera, tudo bem? E aí, mais uma semana, mais uma rica de jogos aqui do Mito. Trazendo pra você alguns jogos grátis, jogos em promoção e alguns jogos legais que eu acho aí nas plataformas pra você poder baixar e curtir. Bora lá? Começando pela app, que o jogo grátis da semana é o de Falconer. É um jogo de ação, simulação, onde você voa nas costas de um falcão. Você fica lá nas costas dele. Aí tem vários cenários, várias batalhas pra você jogar. Os gráficos são bons. É um jogo de ação, simulador de aventura. Legal, dá pra se divertir. Tá grátis. É pra um jogador, tá grátis até dia 11. Aproveita. Nas promoções tem o Raji, Ancient Epic. É um jogo baseado no universo hindu. E o Raji tem que enfrentar diversas batalhas, luta, chefes, asas, pra resgatar seu irmão. História meio parecida com outros jogos, né? Mas tem os gráficos bons. É um jogo legal. É um jogo de um jogador, batalhas, batalhas contra chefes. Ele tá de R$ 49,99 por R$ 12,49. Outro jogo que tá em promoção é Diana Sisters, Twisted Dreams. É um jogo que lembra de antigos jogos de PC, de consoles. É estilo Mario. Você tem vários mapas pra passar. Você tem que coletar as coisas quando você tá passando. Tem que matar os inimigos no caminho. E passar os abririntos, as fases, chegar no final. É um jogo desse estilo. E os gráficos também são bons, legais. Tem várias fases. Dá pra jogar bastante. Ele tá de R$ 27,99 por R$ 5,59. Precinho, né? E como nós estamos falando de Epic, se você for comprar qualquer coisa na Epic, um jogo, um DLC, um avatar, um card de presente pra alguém, no código do criador, coloca lá, MitoTV Games. Beleza? Você vai estar dando uma fortalecida pra gente aqui. Obrigado. A Steam tá em promoção de férias até 11 de juros. Tem diversos jogos lá com desconto. Tem diversos, diversos. Tem que ir lá olhar. Tem muitos jogos. A semana passada eu já falei vários jogos conhecidos com desconto. Agora eu vou falar mais uma leva aqui de jogos que já são conhecidos. Não vou nem explicar muitos jogos conhecidos com desconto bom. O Supermarket, acumulador, né? Tá por R$ 27,99. Content Warning. É divertido esse jogo. É cooperativo de terror, né? Tá R$ 21,19. Hogwarts Legacy tá por R$ 99,99. O famoso Harry Potter, R$ 99,99. Frost Punk tá por R$ 8,89. O Batman Arkham Knight tá por R$ 8,99. E o Watch Dogs 2 tá por R$ 14,99. Vários jogos em promoção. Dá uma espiada lá que deve ter algum que você gosta, né? E foi lançado essa semana o The First Dust Sunday. É um jogo de RPG de ação cooperativa em terceira pessoa. Grátis. Gráficos muito bons. É um jogo de estratégia, de lutas contra chefões. E dá pra jogar até quatro jogadores. Tem vários personagens, missões. Tem várias missões pra completar. E tem as missões solo e tem as missões mundiais. Que aí você tem que ter os outros jogadores com você. Quer dizer, você não tem que ter. Mas se tiver, é muito mais fácil de completar. E a história do jogo é que você joga com os descendentes. Que tem inúmeros poderes. E estão aí pra proteger os humanos. Lançamento quente grátis na Steam. E no Prime Game, eu tinha falado já pra você ficar ligado. Já chegou. Hitman Absolution. É grátis. Você vai lá, baixa, aguarda. Seu pra sempre. Hitman é conhecido já, né? Você é um agente e você tem que ir lá fazer inúmeras missões. E enfrentar os inimigos. Piro, tática, aventura é pra um jogador. Mas é um jogo bastante conhecido. Tá lá. Pega lá de grátis. E também o Call of Juarez Bound in Blood. É um jogo do Velho Oeste. Tem várias missões. Tiroteios. É uma pessoa em multiplayer. É um jogo já conhecido, né? Tem várias versões. Essa versão agora é um pouco mais antiga. Mas é bem legal. E tá de graça. Pega lá no Prime Game, você que tem. Guarda. É seu pra sempre. E você que tem o Prime, eu canso de falar. Não deixa ele parar. Vai lá na twitch.tv. barra mitos tv games na live do Mito. Desce seu Prime lá. Você vai se inscrever na live. Vai fortalecer a live. Vai ajudar o Mito. Beleza? Deixa o Prime parado não. Vai lá e bota na live do Mito lá. E no Game Pass, eu dei uma boa olhada lá nos jogos. Tem vários jogos. E tem um jogo que eu joguei muito. Já joguei muito. Eu joguei todas as versões dele. E eu gosto muito. É o Sin City. Eu destaquei aqui o Sin City 4 The Loot Edition. Tá lá no Game Pass. É um simulador de cidade. Que você é o prefeito da cidade. E você tem que fazer tudo lá. Estrada, esgoto, água, eletricidade, zona comercial, zona residencial, polícia, bombeiros e tal. Tudo é por sua conta. Você tem que fazer a cidade desenvolver. Às vezes acontecem algumas catástrofes. Algumas coisas que não estão no roteiro. E você tem que fazer a cidade crescer. E ficar bem organizada. É bem legal. Dá pra ficar várias horas jogando. Desligar e distrair bastante. Lá no Game Pass. Sin City 4 The Loot Edition. E aí, gostou? Deixar aí nos comentários. Tem algum jogo aí que você quer que eu dê um destaque aí? Deixar nos comentários. Alguma ideia, sugestão? Deixar nos comentários. Eu leio todos. E é muito importante eu ter esse feedback de vocês. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí no canal, querido. Aperta aí em inscrever-se. Aperta o sininho. Toda vez que eu lançar um vídeo, você vai ser notificado. Não vai perder nada aqui. Nem os vídeos, nem os shorts, nem as lives, nem nada. Aperta aí em inscrever-se. Sininho. E tá tudo certo. E você me encontra em todas as redes sociais, beleza? YouTube. Twitch. Instagram. TikTok. Twitter. Mito TV Games. Tem conteúdo todo dia pra você, beleza? Segue lá. Valeu. Semana que vem tem mais. Fui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.